Atenção, grupamento! Sentido! Combrou! Arma! Então, décimo primeiro aniversário do Batalhão de Choque, mas que tem uma história de mais de 50 anos, desde a década de 70, aqui os veteranos devidamente homenageados representam essa atividade tão importante para a Polícia Militar de Santa Catarina, que é na hora da crise, na hora da quebra da ordem, nós temos ao nosso lado, com a tropa de confiança, os nossos policiais do Batalhão de Choque preparados para agir e restabelecer a ordem. Então, é um prazer, né, o Comando Geral estar aqui hoje com todos, comemorando essa data festiva e que merece todo o nosso reconhecimento. Mas fazer um pequeno relato dos atos aqui hoje presenciados, a iniciar pela homenagem aos nossos veteranos ali postados, é o nosso, o nosso todo reconhecimento da Polícia Militar, aqueles que lutaram, né, aqueles que lá no início, com toda dificuldade, veio hoje essa magnitude, esse batalhão tão bonito, tão bem estruturado, né, certamente lá no início era uma viatura usada, não tinha fardamento, com toda dificuldade, e os senhores, ao olhar isso hoje, certamente têm orgulho, né, mas tudo começou com os senhores. Então, justa homenagem, em termos de coronavírus, aos nossos veteranos, veteranos eixos que no dia 25 de fevereiro desse ano, né, de uma forma inédita, nós iremos homenagear a todos os veteranos da Polícia Militar de Santa Catarina. Em todos os quartéis da nossa corporação, em determinado período, data e hora, todos os nossos veteranos serão chamados, ouvir os nossos quartéis, para receber a nossa continência, a nossa gratidão daqueles que estão no ativo. Então, muito obrigado e parabéns pela homenagem. Assim como também aos amigos do Batalhão de Choque, aqui, também já citados e homenageados, muito obrigado pela amizade e pela colaboração ao longo dessa data. Quem está numa idade operacional, sabe das dificuldades que se encontram no dia a dia, e ter parceiros, amigos que olham, que atendem os nossos pedidos, que acenam positivamente, mesmo que seja com uma frase de muito obrigado, ou com um equipamento, alguma coisa que dou, merece esse reconhecimento, então, aqueles que receberam o título, levem com carinho, com certificado, o mimo, guardem com destaque, porque é uma forma de agradecer e homenagear os senhores que aqui foram homenageados. Aqueles que ganharam o Brasão de Mérito, hoje, receberam, não receberam, é uma forma de distinguir aqueles que se destacam com seus méritos, estimular para que os senhores continuem nessa caminhada, e reconhecer e elevar o moral daqueles que aqui foram reconhecidos. Como eu digo, é Brasão de Mérito, então, se recebem hoje, é porque tem o mérito de poder ostentar nas suas fardas, conforme a categoria, esse distinto Brasão. Assim como também uma medalha tão importante, que foi instituída pela Polícia Militar, que é a medalha Corpo de Tropa, aqui representada pelo Sr. Jante Valderí, que hoje vai pedir música, recebeu as três medalhas, categoria bronze, prata e ouro, que representa a gente dar um, né, muito obrigado, colocar no peito um agradecimento daqueles que vestem, né, usam, vestem a farda, estão no dia a dia, na atividade operacional. Todas as atividades da Polícia Militar são importantes, mas o operacional é aquele que está lá na ponta, representando a nossa instituição. E esses que dedicam, né, a vida toda, seja na rádio patrulha, seja na unidade especializada, merecem o nosso reconhecimento, e a medalha de Corpo de Tropa, ela é uma medalha, de fato, especial. Parabéns. Assim como também em tempo de serviço, né, a cada decênio, né, é feita a avaliação, e alguns policiais militares cumprindo os requisitos também recebem essa medalha. E aqueles que aqui hoje receberam essa medalha, a exemplo da Capra Francesa, não, mas que estavam ali os dois policiais militares, parabéns por essa conquista. Medalha comemorativa do KEPM, aí uma menção especial e justa ao meu amigo e meu eterno comandante, Coronel Júnior, pessoa especial que eu aprendi muito na carreira, perfilando na primeira região, ele comandante, senhor no quarto batalhão, e junto com muitos dos senhores aqui, enfrentando as manifestações sociais 2016-2017, em que o batalhão de choque ali mostrou, mostrou naquela ocasião, e vinha mostrando a sua história, o seu valor. E o Coronel Júnior, naquele momento, enquanto meu comandante, aprendi muito com ele, Coronel, parabéns aí pela medalha, o senhor comandou essa unidade especializada, o comando do KEPM, então parabéns e merecido reconhecimento. Medalha comemorativa de mérito de operação de choque, que finaliza esse agradecimento do comando do choque, àqueles que prestaram algum apoio, de alguma forma apoiaram, seja na parte administrativa, seja na parte de apoio logístico, seja no operacional, aqui homenageados, começando pelo nosso comandante-geral e finalizando pela Cabe Francieli, alguns nomes aqui que foram citados, os nossos agradecimentos e nossos parabéns. Então, resumindo aqui, acho que esses atos, eles, de forma justa, de forma merecida, representam todo o agradecimento da Polícia Militar, e também do Batalhão de Choque, e as pessoas e entidades aqui homenageadas. A todos os senhores, nosso muito obrigado, por tudo que tem feito, em prol da nossa Polícia Militar. E aos nossos guerreiros, aqui em forma, que representam todo o nosso batalhão, nosso muito obrigado, os senhores são diferenciados, os senhores não têm dia ruim, não têm dia difícil, são sempre prontos, motivados. Quero agradecer, pelo Tenente Coronel Malu, o apoio que o Choque deu, nos encontros técnicos de Rádio Patrulha, como também no treinamento dos nossos táticos pelo Estado, na questão de choque ligeiro. Os senhores têm contribuído, na doutrina da Polícia Militar, principalmente no uso da força, sendo uma referência para a nossa Polícia Militar. E é isso que eu espero dos senhores. E os senhores dão o seu exemplo a cada dia. Então, muito obrigado, por tudo que vocês têm feito, e continuem assim, se capacitando, treinando, e estando preparados para a missão. É isso que a gente espera dos senhores. E eu tenho certeza que a hora que nós precisarmos, os senhores estarão sempre prontos para servir. Obrigado pelo momento de hoje, aqueles que aqui se fazem presente, prestigiando essa cerimônia, apesar do dia solarado, quente, que está no dia de hoje. Muito obrigado. Então, que Deus abençoe e proteja a todos. Pela paz e pela ordem. Obrigado. 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 Com licença, comandante. Capitão Oppenheimer, comandante do equipamento formado, apresenta o mesmo pronto e peça permissão para dar início à solenidade. Recebo a apresentação e autorizo o início da solenidade. comandante do equipamento formado. Então, que coisa, a gente tem que ver. Os senhores não estão se preocupados pelo limite da solenidade. Porque a solenidade tem que verão. Não se preocupado. Se transforma em torno regime. Não se preocupa. Os senhores não estão se preocupados pelo limite da solenidade. A impressão sempre que tem que verão. Atenção, agrupamento. Descansar. Armar. Descansar.